A noite foi longa e o medo te cercou Achando que teu Deus te abandonou Impossível acontecer Existe um Deus que não tira os olhos de você De longe, de perto Ele escuta o seu frágil coração Antes de bater Mas hoje Ele põe o ponto final E acaba de uma vez com esse lamento Essa angústia no seu peito que te faz Ficar assim Levanta a mão, levanta a mão Ponto final de tudo aquilo que te faz sofrer Ponto final de tudo aquilo que te faz chorar Ponto final de tudo aquilo que te faz sofrer Ponto final da morte Ponto final de tudo aquilo que te faz sofrer Satana é perdão, 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 perdão Ponto final, todo aqui no céu Ponto final, todo aqui no céu Ponto final, nos atreveu o seu coração Ponto final, nessa porta que se fechou Ponto final, a porta até sempre tem dor Em tudo isso, ele põe ponto final e acabou Em tudo isso, ele põe ponto final e acabou Acabou o seu braço, a porta sábio A noite foi embora e a alegria já voltou O teu Deus já venceu em cima, mas o meu pai não pode imaginar Pertão, perdão, 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 perdão Ponto final, tudo aqui no céu Ponto final, todo aqui no céu Ponto final, todo aqui no céu Ponto final, nessa tristeza pelo mal No céu do céu Ponto final, no céu Ponto final, no céu Ponto final, no céu E essa porra Agora eu dou nome do saizade